estranho mas é a ver é do calor não é possível eu pensei abaixo em bancar o pc e não obedece mas quando vai abaixo desmotiva um bocadinho filó que fudido e entrega e logo um bocado fudido mas é lá peço desculpa mas não é isso é impossível a controlar a arma é impossível a conseguir perceber porque foi abaixo não é mas mas é a eles o riris mas não está com de lepo e não está tudo ok ver que está com um bocadinho de lei a guess e os servidores do steam foram a sério pode ser algum bug em alguma merda vezes 15 oi full-line oi paga bem para caralho ok ok para o destino ficar juntinho mas o que tem aqui estou dois re triggers man ok e vão tem juntinho por amor de deus man ou tem junto isso é isso oi Nunca tive 3 Ok Ok Ele ainda fica mais um, não fica? Não, pois ele vai embora Filho da puta Mas está bacana, quase vezes mil Pindazinha, puto Já está Estamos a precisar, caralho Estamos a precisar, mano Ok Ok, puto, caralho Piste below com um novo record, mano Novo record, puto 412, 32 rapazes vezes mil e... What the shit 2.000 ex Or 12.000 What? Or 12.000 Automati... Mitä, mitä vittu, eikö se ole maksaa vitusti? Haloo? Täysruutun vailleja Haloo? No eikö näitä ole maxvin tästä vitun paskasta oikeesti? Kaksi ja puoli tonni Siis 500 ex maksaa täysruutun vailleja, olipa muuten paska I'm sure it's dead Let's go, puto Let's go, mano Let's go Mano, a suíte um desiludo A suíte um desiludo, caralho Mano, eu sabia, mano E eu sabia, puto A suíte não Puta que pariu Que slot bem feita, mano Que slot bem feita, mano What the fuck, puto Meu deus, mano Que slot bem feita Eh, tudo da forma Come on And now the same head, or even better Or even better Oh come on This is huge Hey, this is huge Thumbstone rip Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Holy moly So guys, modus head is It's profitable Okay Whoa But that's 20x we have Oh shit Let's go Indeed Thumbstone rip Well look at you Oh shit That's he Duplo collect Duplo collect Panko, mano Precisava desta, mano Precisava desta para elegrar, mano Meu deus, puto Este é um 4000x, 5000x Nem sei, 6000x Panko, panko Panko, panko Vamos embora Não preciso mais nada Já estou contente I, I Just Don't Don't What? Don't Julie I I Don't Don't A Bíblia! A Bíblia! Por favor, bíblia! Sim! Boa! Veja o rastrat, ele é tão bom! Tio, pode vencer agora! Tio, pode vencer agora! Tio, o bíblia! Vem, rastrat! Tio, sí! A Bíblia! O my God! Pda, vi pular rastramp, pular rastramp! Milters, pular! A Bíblia! A Bíblia! Tio, toco! Co a Bíblia! Vem, vup! Vem, vup! Isso é incrível. Olha, nós saímos. E então... O que eu saímos! BAM! 40k! Agora nós saímos!